MÚSICA 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 A categoria pré-iniciante, vamos ver aí quem são os cinco melhores, aí o Leandro está dentro da fila da final, Paulo, Vitor, Vinícius, Jefferson e Leandro. A categoria pré-iniciante, já vamos aqui com o Paulo, Vitor abrindo mais uma volta, trazendo Vinícius, Jefferson, Leandro e está aqui entre o Gutenberg junto com ele, é o Graciano, não é isso? É o Graciano, beleza João, a Graciano e Gutenberg que ficam aí decidindo a última vaga, acho que está com os golfinhos, ok irmão? Vem ficar de cá, Graciano e o Gutenberg, enquanto isso o Paulo, Vitor traz a bunda da fila, Janta, Filipe, Premoldares e também Atomolé. Traz aí, Paulo, Vitor, líder da prova, Vinícius, segundo, terceiro, Jefferson, na quarta colocação, Leandro e o Quint, até o momento decido aqui o Gutenberg junto com ele e o Graciano. Graciano e Gutenberg, de cima é aqui, quinta, quarta, olha ali, o Leandro vinha bem de mais da quarta colocação e vai recuperar o garotinho Leandro. E a classificatória é da categoria pré-iniciante, restando as voltas para o mundo ainda aí, vivo na prova para se classificar, terminou, vamos para a segunda classificatória e na sequência já vamos para Nacional Iniciante. E aí, Paulo, Vitor, líder da prova, Vinícius, segundo, terceiro, 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 agora eu tenho o Gutenberg aí, acelerando o doutor Graciano, estamos tratando a casa, né, João Reis, tentando se classificar, então dia 3 de julho, vocês estão convidados a Maraúna. Amigo Malas, não é porque eu estou lá não, mas eu recomendo para o evento de vocês, é bom, recomendo demais, não é porque eu estou num evento que eu não vou recomendar, não, logicamente, não, José Roberto, vai dar ênfase aí, pessoal, cuidado aqui que tem que olhar o que está. A categoria pré-iniciante aí é o Gutenberg, trazendo o Graciano, o Leandro aí tem a missão e placa de, quantas voltas de Melânio, placa de penúltima volta e já vamos aqui, parabéns ao Paulo Vitor, JPM, pré-moldados, está na final, Paulo Vitor, Vinícius e Jefferson, fazendo o dever de casa, fazendo o dever de casa, fazendo o dever de casa, vamos ver quem vai chegar lá, olha aí o garotinho Graciano, minha bem demais, né, Graciano, teve dois probleminhas e fica de fora, o Gutenberg junto com ele, o Leandro, quem não se classificar a Secretaria de Prova fica em aberto. Alô Nacional Iniciante, depois daí é um tiro só para a última classificatória, categoria pré-iniciante lá, hoje em cima, no quente, vem eles, é a última classificatória na pré-iniciante. Aí o Magno Rolichot, Ibírico, segundo, top 3, passa ali na 88, deixa eu visualizar quem é, é quem é, mudou de modo, foi isso, quem é, é o Jefferson, ok, mala, aí o garoto Jefferson, vem quem nasceu, vinda, trouxe, aqui para a audiência, aqui para a audiência, aqui para a audiência, aqui para a audiência, aqui para a mala, a imagem da Emanoel, líder de Jefferson, segundo, terceiro, antes, quarto, o Biri, e o Victor, 85, é quem coloca aí a última vaga, na final é o Damião, Damião, 85, é equipe João Race, e também a equipe Pistão, tem probleminha lá, o Gil e Carlos. A categoria pré-iniciante aí, sendo dominada pelo Magno Emanoel, e o Jefferson acelerando bem, está 88, enquanto isso, o Angri é terceiro, quarto, o Biri, e o quinto é o Damião, o top 10 é o Iago, Iago é o sexto colocado, atrás da Rodolfo, uma topensa de Rodolfo, Iago é a última vaga na estante aí, para a categoria, três empiantes lá, ficando a segunda vaga na estante aí, para a segunda vaga na estante aí, para a segunda vaga, e o segundo colocado, terceiro, é o Jefferson com o Damião, e o quinto é o Biri, olha ali, o Biri tinha bem demais, não sei o que aconteceu, né Biri, tinha bem demais a minha terceira colocação, tem problema, os mecânicos, já não andam na prova, enquanto isso, o Jefferson também vinha ali, o que é o equipe melhor, olha o Jefferson, ele é o quinto, o Júlio Jalos tem que ultrapassar ele, não soma aí, aí o Marco Emanuel, tem que dar uma volta, o Júlio Jalos, ok? O Júlio Jalos tem que dar uma volta, tem que dar cinco Jérgios, Damião, terceiro, quatro, é o Iago, correto, e o quinto ainda é o Jefferson, beleza, não é assim? E o Belange? O Júlio Jalos tem que dar uma volta para cima desse rapaz aí, tem que tirar uma volta, já preparou ali uma volta sem correr, tem que tirar uma volta, a categoria da cena da iniciante é a batalha única, parabenizar minha amiga Emanuel, a Ersenia, a todos os organizadores do Arena, a voz de velha, de linha, parabéns, Emanuel, segundo, primeiro, o Marco, terceiro, Damião, o quarto, é o Iago, e o quinto, é o Jefferson, eu vi que teve um probleminha mecânico ali, tem doze, tem que ter doze aí, se tiver a gente já faz agora com as católicas, é o que eu disse a vocês, eu vou apenas amarrar, Damião aí a moto, com uma fumata extrema, está valendo, enquanto isso, o Júlio Jalos tem que dar uma volta ali para cima do garoto Jefferson, o Júlio Jalos tem que dar um problema no começo da prova, e o Iago 4, e o Jefferson ainda é quinto, aí o quinto, colocado o Jefferson, enquanto isso, o Magno abre a placa de penúltima volta, abrindo penúltima volta também o Damião, junto com o Damião, o Júlio Jalos tem que dar um vídeo, já mostrou da cueca, pelo menos uma áudio, viu, meu amigo Jalos? Jalos tem que dar um vídeo, já mostrou da cueca, pelo menos uma áudio, viu, meu amigo Jalos? Tem que receber aí, uma volta tirada pelo Júlio Jalos, aí o Júlio Jalos atenta de governador do Sete Rosado. Aí o Iago também, parabéns Magno Emanuel, está na final, final, falta uma volta para o Jefferson, parabéns Angri, parabéns Damião, está na final, Festa Maria, está na final, no final, está na final, está na final, oçao, e aí, Obrigado.